Fala galera, tudo bem? Mais uma vez eu sou o Roberto Tavares, hoje a gente vai estar falando sobre o assunto manutenção automotiva, né? Quero estar compartilhando com vocês aí que eu fiz a troca aí das partilhas de freio da Audi A4B6, ano 2002, aí, né? E algumas surpresas aí, né? Vamos ver qual que é. Então, eu comprei de um importador aqui no Brasil, né? Pra quem não conhece a Alparts, que é uma cidade de Vinhedo. Os caras tem um ótimo atendimento aí, mandaram a peça. Bem, foi bem rápido aí, né? Então, essa daqui é a Techstar, né? Tá aqui, ó, qualidade, né? Quality. Aí, é o seguinte, pessoal, é... Essa Techstar, ela é fabricada lá na Romênia, tá? Mede em România, mas é Romênia. Nós temos aqui a configuração da partilha de freio traseira, né? Lembrando que é Luca, tá? Aí, tá aqui o código, o comprimento. Aí, a largura, tá vendo? E a espessura do material, que vai ter contato direto com o disco de freio, tá? Aí tem algumas informações importantes aqui, para qual modelo que ela serve. No caso da Audi A1, A2, A3, A4, A6, A8, Audi TT. Aí, tem Citroën, Ford, Peugeot, Ciat, Skoda e Volks aí, tá? Serve para esses modelos aí. Deixa eu paralisar aqui aí. Tem uma situação que me surpreendeu aqui, pessoal. Eu tô tentando localizar aqui qual o tipo de material. Porque se for material de cerâmica, vai valer a pena o valor que eu paguei, que é o valor, assim, realmente que é cobrado aí no mercado, né? Agora, se não for, se for com material comum aí, aí não valeu a pena. Porque, por exemplo, eu paguei 220 reais, né? Esse é o valor com material de cerâmica, né? Ele é mais duradouro, não promove sujeira, né? No sistema de freio, né? Entre outros benefícios. Agora, se for o comum, meu, sabe por quê? Se eu fosse comprar o comum mesmo, porque isso aqui foi importado. Olha só, turma, quem importou aí, né? E quem dá garantia aí é a Cobreck, aqui do Brasil, né? Aí, quem importou aí foi essa TMD, né? Fiction do Brasil, Sociedade Anônima, CNPJ aí, inscrição estadual, tudo certinho, né? No código do consumidor, conforme manda a lei. E também a questão do Inmetro aí, que isso aí também foi submetido aos testes do Inmetro, né? Me surpreendeu, tá, pessoal? Eu não sabia que essa texter aí era da Cobreck, né? Mas essa dica aí, por quê? Eu tô falando da Cobreck. Você pode comprar a mesma configuração, se você quer uma pastilha comum, né? Eu tentei localizar aqui, não achei, falando do tipo de material, mas eu tô... Depois eu vou ligar lá na Alparts pra perguntar se é de cerâmica, né? Porque se não for, não valeu a pena. Agora, se for, valeu. Aí, eu tava olhando aqui o manual. Vamos ver aqui, que ele vem com o manualzinho aqui, né? Olha o tamanho. Aí, aqui tem um QR Code. Se você quiser dar uma olhada aí, pegar pra olhar. Aí, tem várias línguas aqui. Eu achei aqui em português, né? Agora, eu vou dar uma pausa aí. Bom, vamos lá. Então, aqui tá em português. Deixa eu trocar a câmera. Aí, melhor. Então, tá aqui, ó. É, português, instruções para aplicação ou remoção de pastilhas e de travão de freno a disco em veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiro. Lembrando que tá no português de Portugal, tá? Aí, tá aqui as informações importantes. Depois, quem quiser ir tirando, paralisando, tirando um print, né? Aí, eu não consegui localizar a questão do material, tá? Aí, que tá todas as instruções. A questão do material que você não deve fazer. Sempre enviar para uma mecânica autorizada e que realmente consiga mexer nesse material. Bom, então, é isso, né? Tá terminando o vídeo aí. Então, que a Textar, ela é Cobré, que é um produto de confiança e de qualidade, né? Eu espero que seja de cerâmica, porque se não foi de cerâmica o material, pra mim não valeu a pena. É isso aí, galera. Mais uma vez, atualizando vocês aí do mundo automotivo aí. Até mais.